Música Prisioneiro Sanuluresin Rua, Rússi Prisão Becora, se transfere para a Prisão Gleno. Diretor da Prisão Becora, João Domingos Ateten, e a Fulham Zúlio Nenilaran, Prisão Becora, se transfere prisioneiro na Insanuluresin, para a Prisão Gleno, município de Mera, Tamba da Downé, Prisão Becora, acumula prisioneiro Sira, Leona Estandarte. Tirolos, Prisão Becora, incapacidade, acumula prisioneiro, Tôdeit, Atostolo. Mãe Bejareba, número, Prisioneiro Sira, Leona Capacidade, Prisão Yan, Direção Nacional Serviços Prisionais, decide transferir para a Prisão Gleno, NBCI Espaço, ato acumula tam, Prisioneiro Sira, Rússi Prisão Becora. Agora não funciona a autorização da Diretora Nacional para transferência para a Prisão Gleno. A Prisão Becora, em que a transferência é o motivo de rua todo. A Prisão Becora, em que a Prisão Becora, é a prisão selo, e a Fulham Fale, é a indisciplinar. Indisciplinar, a transferência é a ser. A transferência é a ser, a área de jurisdição, para basicamente a família, e a nossa experiência é a Fatimamo. Depois, a área de jurisdição, a área de jurisdição, o Tribunal Baucau União, composta assim, Manututo, Baucau, Viqueque, Rolospalos, e a transferência para a Neba. Para a família, a gente vai ter visita. Então, a transferência é a ser, a transferência é a ser, o senhor Diretor Nacional, depois se atravessou a escrita. Então, a gente vai ter visita. Quando a transferência é a prisão, a prisão selo, tem a ser, o senhor Diretor Nacional. Estamos diretor, Diretor Nacional de Juízo de Pisioneiras Sociales, mas a gente vai ter prisão selo, em toda a família, e a gente vai ter visita. Então, é tempo para a família, preparo uma carta para a função, a transferência é a prisão selo. No jão domingo, satutã, prisioneiro de Sire e prisão becora, liou na capacidade de prisão, mas veja a gestão, no Nebel acumula, prisioneiro de Sire roto, nebe Magdadao, né, iha, no se metan. O Estado, o governo, tem a responsabilidade. Há cruz que vai ter decisão do Tribunal. Né, te hirê, hirê, falem, tê, na fatim, né. Fati, fatim becora, que ele não sou, é. Na fatim, representa o Estado, né, representa o Ministério da Justiça. Há cruz que vai ter decisão do Tribunal, em que o processo, né, não há de condição, é, e está segura. Então, é, já está, na fatim. Tire dados Direção Nacional Serviço, Prisioneis Social, da da unidade, prisão becora, acumula, prisioneiro, hamutuk, atus hat, ua, lua, 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 lua. Nome, os prisioneiro, quase atus lima, né, idade minoria, casovem Ramutu Curanura Sinhat, cidadão estrangeiro na Ensenolu, no ex-membro PNTL na Enlima, ex-membro FFDTL na Entholu, feto na Entholu, no Celuctan. Agustin da Costa, Adérea dos Ximenes, GEMEN.